Vocês eram chatos na escola? Porque eu sofri bullying por ser feio e chato É muito triste você sofrer bullying por ser feio Porque, o que você faz? Tipo, dá pra você fazer uma sobrancelha Dá pra você fazer uma rena, sei lá Dá pra você escovar o dente Mas não tem muito o que fazer, não tem como fazer transplante de rosto É meio que esse rosto Só que tem algumas pessoas que elas Não vou dizer que elas pedem pra sofrer bullying Mas elas ajudam E começou a viralizar o caso do Alecrim Dourado O que, cacetes, é Alecrim Dourado? É aquele aluno Que, enquanto o professor tá falando Olha, os Incas e os Maias Eles eram uma sociedade Antiga que vivia Na América Central E aí, ele levanta a mão Vem aqui, ó Professora, então você tá dizendo que Os Incas e os Maias Eles eram da América? Aí o professor responde Sim, é isso mesmo que eu tô falando Isso é tudo que vocês precisam saber Ó, e você vê que não é questão Com a pessoa Porque a gente tem diversas etnias Tá? Vários gêneros Todos contra essa pessoa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nossa, mas é só o pessoal do fundão também, né? Hum, tem um pouco de pé atrás com o pessoal do fundão, tá? Eu também era do fundão Meu Deus, tem até uma linguagem diferente Olha, gente E não é questão de bullying Porque teve pessoas pretas Pessoas magras Pessoas mulheres Pessoas homens Pessoas gordas Pessoas magras Todas as minorias contra esse aluno O pronunciamento Sim Supostamente o aluno Que foi chamado de Alecrim Dourado Ele se pronunciou, né? Ah, esses pais E ela ficou muito revoltada Que tava todo mundo contra ela Entendeu? Esse vídeo viralizou E primeiramente Em minha defesa Eu não tenho culpa Se vocês vão somente Eu achei que ele ia lançar a Melody MC Melody Eu não tenho culpa Que você não é feliz Eu ainda ainda sei com cada Que me ofendeu Se eu fosse elas Também queria ser Eu fale bem Eu fale Pra bater presença E ir embora Segundamente Segundamente Tem um cacho seu Que tá me irritando um pouco Esse cacho Daqui Teria como você cortar ele Porque tá me tirando a atenção Eu não tô conseguindo prestar atenção No seu vídeo Por causa desse cacho Eu não sou Alecrim Dourado Eu sou ruivo Se fuder Sinceramente Eu vou pra escola Pra tirar minhas dúvidas E aprender mais Se vocês não aguentam Pede pra sair Obrigado E terceiramente Atura ou surta Será que eu era assim na escola E ninguém me avisava? Nossa, eu tô com muito medo De ter sido assim na minha escola Muito Eu ia ficar muito triste Se eu tivesse sido assim Primeiramente Eu tirei 940 Na redação do Enem Eu sou a pessoa Que estuda pra caramba Sou a pessoa Que me dedico pra caramba E Não, mas ninguém Tá falando que você Não estuda, linda Ninguém Muito menos falando Mal da sua collab Que você fez com a Taylor Swift Chama a Karma O nome da música Tive que pesquisar Tinha esquecido A gente tá falando que Interromper a aula Na mesma aula Quase 20 vezes Será que não tá exagerando Um pouquinho Não? Será que Poxa vida Não tá um pouco demais Que a gente poderia Tá dando uma segurada É isso que a gente Tá perguntando Questionam também Entendeu? Se eu não tirar a dúvida Com o professor Como que eu vou Saber a resposta? Então, mas é que Ser o alecrim dourado É diferente de tirar dúvidas Tirar dúvidas É você fazer uma questão Pertinente Ao conteúdo A matéria Tá sendo transmitida Pra você Ser o alecrim dourado É você interromper De forma Desnecessária A aula Cara, tem um menino Do meu lado Que é assim Ele é insuportável Bota cocô na mochila dele Eu não posso levar pra casa Porque eu Tenho um TDA Entendeu? A minha atenção Assim, ó Vai pro beleléu Rapidamente Se eu não prestar atenção Sabe? Aí eu vou chegar em casa Vou tirar dúvida Com quem? Com o site GPT? Claro que não Segundamente Eu não sou esse monstro Que as pessoas estão falando Eu sei que eu tenho Os meus defeitos Mas Eles não me definem Entendeu? Eu sou uma pessoa extrovertida Sou carismático Eu tenho Sabe? Meus dias Mas Isso não me define E terceiramente Se o espelho Do meu sucesso Incomoda muita gente Ô lindo 2014 Você vai soltar um desejo A todos os inimigas Vida longa Para que elas Vejam Cada dia mais Nossa vitória Vai Faleza a galera 2024 Ó Acenda e disfarça Bebê Um beijo Tchau e obrigado E é isso pessoal Gente ele tá em cima da mesa mesmo É Era Ice Spice Até a blusa é a mesma Nem a blusa mudou Meu Deus Gente eu tô tentando entender O que que tá acontecendo Porque Teve um menino aqui Que parece Ah esses pais Ah tá Não foi só eu que notei a semelhança Que catei Afeição próxima Fez um vídeo por cima do meu Falando assim Ah porque eu sou o elecrim durado Não sei o que Gente eu nunca vi aquele menino Na minha vida Rodrigo Apresentador Temos visita É o Naldo LGBT Primeiro de abril Gente Dia da mentira Só que aí eu me questiono O que aconteceu Se não era a mesma faculdade Se ele nunca viu aquela pessoa da vida Por que que ele tava na mesa Em cima da mesa Na verdade Não tava na mesa Tava sobre a mesa Sendo chamado de alecrim dourado Pela faculdade toda Tá muito confuso isso E agora me passou um vídeo dele Em cima da mesa Do refeitório Que foi o que a gente viu Eu trago aqui a informação atualizada A minha equipe de pauta é babado Vindo pro povo gritar alecrim dourado pra ele Tipo não basta ele passar vergonhão Uma vez ele passou duas Gente eu nunca vi esse menino Não é Não é de onde eu estudo O arroba dele Não vou falar o arroba dele não Não vou falar não Gente Em primeiro lugar Eu não sou o Ice Spice É sim E você tem que aceitar Eu acho que você devia descolorir também a sobrancelha Pra ficar harmônico Porque me dá um pouco de agonia O cabelo todo de uma cor E a sobrancelha preta Opinião minha Como gay E como uma pessoa Que tem sobrancelhas Não sou uma pessoa pique E não sou O alecrim dourado Por favor Mas você Bicha vamos ser um pouco mais estável Você tá muito inconstante Porque primeiro você faz o vídeo resposta Com chroma key Dando tudo A entender que é você Depois você não é mais Que que é isso Toma jeito mulher Sustenta suas gracinhas Então Eu hein palhaçada Em segundo lugar Eu me envolvi numa treta Que eu nem sei como é que eu me envolvi Com gente que eu nunca vi na minha vida Não Eu sei Você não sabe Eu te explico Você fingiu que você era outra pessoa Você mentiu Pediu pra pessoas Da sua faculdade De chamarem de alecrim dourado Enquanto você estava em cima da mesa Pra chamar atenção Não é muito difícil explicar Como que aconteceu Por de Deus gente Sério Eu jamais imaginaria Que ia tomar Umas proporções dessa Por favor Encarem isso como zoeira Eu nem sabia que isso Ia explodir dessa forma Eu tenho um vídeo Que ele representa Calma Eu queria explicar pra vocês Que não foi isso Apesar de ter Parecido Não foi Só pra deixar esclarecido E o que aconteceu ali na cantina Foi Só zoeira com os meus amigos Por favor Encarem isso como Uma zoeira E em terceiro lugar Tudo isso gente É imaginário Não existe Pelo amor de Deus Eu não sou O alecrim dourado Eu nem sei quem é Entendeu Não sou Eu sei O alecrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Foi meu amor Que me disse Assim Que a flor do campo É o alecrim Eu hein Vocês conseguem me ajudar Só em uma coisa O making of Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele soltou o vídeo completo Todo mundo vai ter que gritar Alecrim dourado O máximo que vocês puderem Mais alto Bora lá Alecrim dourado Alecrim dourado Meu Deus Dor física Dor física Dor física Ele falou duas vezes E ninguém foi com ele Dor 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 Tá doendo um pouco Olha a cara das pessoas Olha a cara Dessa aqui Desse aqui Desse daqui Desse aqui Dessa daqui Dessa outra daqui Desse daqui Dessa daqui Todo mundo olhando esquisito pra ele Às vezes era um sinal O universo tava te mandando energias De que poxa vida Não Deixa Deixa pra lá Toda hora você faz Ah tá Na terceira vez O couro já começou a entoar um pouco mais Mas demorou um pouco né Alecrim dourado Alecrim dourado Mais alto não Mais baixo Deixa disso Deixa Faz isso não Alecrim dourado Alecrim dourado Acordei sendo chamado de Ice Spice Ah agora tá com a coisa mais Chanel né Tá com um long bob De bico Pra chope O menino do vídeo Ele gravou um vídeo ontem né Falando a respeito De mim Do alecrim dourado Não Eu não falei de alecrim dourado Em momento nenhum Mas ele falou de mim O alecrim dourado Constância Não tem necessidade Não precisa Antes de tudo isso Não tinha essa repercussão toda Que aconteceu Depois que eu gravei o vídeo Sobre Sendo o alecrim dourado Da noite pro dia Começou um burburinho E todo mundo começou a comentar A ficção Eu sou o alecrim dourado Mas Entretanto Todavia Na vida real Eu acredito que é totalmente oposto Pelo menos é isso que eu acho E eu queria Né Pedir Desculpas A blusa dele é bonita né É uma malha boa Onde você comprou essa blusa Eu queria uma blusa parecida Eu vou ir pra toda a classe deles Por ser o alecrim dourado É Tá Essa repercussão gente Eu jamais imaginei Eu era um comedor de angu Entendeu Da noite pro dia Geral tá comentando Geral tá compartilhando Enfim Eu peço desculpas E eu sou muito grato A todas as pessoas que Estão aí né Ovacionando E comentando De verdade assim Meu coração é somente gratidão De verdade Assim Quem 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 Tá ovacionando gente Deve ter perdido Parte do negócio Quem Quem É Você Eu espero que futuramente Eu venho encontrar né O João e toda a turma Porque eu também faço faculdade Então assim Futuramente eles moram no Rio de Janeiro né Eu espero Encontrar eles futuramente E Terceiramente O alecrim dourado Vai continuar hablando Vamos ver Não vou me pronunciar Indecisa Sem noção Possessiva Nem truco a blusa Então gente É O alecrim dourado É o menino do próprio vídeo Não sou eu Porque Eu somente doetei E Aquele vídeo lá Ele não tinha assim Tipo não tava um hype assim Sabe Aí eu peguei Achei interessante né O assunto E encarei como se eu fosse o alecrim dourado Mas o alecrim dourado É o menino do próprio vídeo Tá Peraí Então Ele é o alecrim dourado Mas ele tava no vídeo No primeiro Criticando Ele é a primeira pessoa Que aparece Não faz sentido ser ele Por que que ele ia Aparecer no próprio vídeo Se autocriticando Não faz o menor sentido Não é Que é o alecrim dourado Da Turbo Tanto é que já foi confirmado aqui Né Depois dessa treta Horrenda Que eu me Ai Mas também exagero né Falar horrenda Poxa vida A gente tá passando Por uma guerra no planeta né Lá na Ucrânia Tem gente sendo bombardeada Falar que foi horrenda Ai Acho que eu acho também Um pouco de exagero né Eu acho um pouco demais Mas o que é horrendo pra mim Pode ser que não seja Horrendo pra outra pessoa né Eu não acho horrenda Mas eu também tenho mais O que fazer Acontece Mas lembrando que é ele Aí depois O pessoal começou a me chamar De Ice Spice Da Shopping O pessoal começou a me chamar De Ice Spice Da Shopping E eu tive que me pronunciar né E de alecrim dourado Aí o povo falou assim Uai Você não quer Interpretar esse personagem Aí eu peguei Cai na zoeira E deu no que deu né Deu no que deu Um vídeo pro meu canal Ismael né No Youtube De cortes Eu devia ter tirado A porra do print Sério gente Porque o vídeo Nem hypado tava E aí Depois que eu criei a fanfic E doetei o vídeo Aí minha filha Foi ó Da noite pro dia Foi assim Tá bom O povo O povo Espalhou a fofoca Entendeu E assim O que mais me deixou chateado Foi simplesmente De ele ter fugido Sabe Ter fugido O trem estourou A bomba Na minha mão Entendeu Tipo assim Eu fiquei muito chateado Tanto Mas mona Vamos recapitular Enquanto eu boto água Seguinte Você duetou um vídeo Que você não tinha nada a ver Se intrometendo numa treta Que não era sua Criou Um monte de fake news Falando que você Era uma pessoa Que você não era Uma pessoa que tava sendo Muito criticada Por visualização Aí agora Que você conseguiu O que você queria Que era atenção Você decidiu Que você não quer mais O que você tinha Como objetivo principal Deixa eu ver se eu entendi Nossa Tá interpretando errado É que quando Eu fiz o vídeo Pedindo desculpas mesmo Sabe E fui marcar ele Lá tá escrito Alecrim dourado E esse aí Eu tirei o print E eu tenho como provar Sabe Porque O alecrim dourado Original Era ele Ele tava zoando E aí eu achei engraçado O tombo aqui Foi fazer A porra do doido Na porra do vídeo Entendeu E aí A bomba estourou Na minha mão A minha própria fanfic Entendeu E aí quando foi ver Já tava tudo viralizado Da noite pro dia Entendeu Aí assim É Eu saí como O verdadeiro Alecrim dourado Sendo que o verdadeiro Era ele Ele só tava zoando No vídeo Sendo que o alecrim dourado Nasceu no campo Gente E ele nem foi semeado É de se pensar Né Sobre isso Ele bem assim Se pronunciando Todas nós Somos diariamente Vítimas dos chamados Haters Pessoas que nos seguem Na internet Com o único intuito De nos agredir Ofender E encher nossos postos De cristo Tava nem hypado Não tinha nem bilhões Entendeu Aí o burro aqui Foi né Criou um fanfic E doetei A porra do vídeo E deu no que deu E virou um vídeo Que a Esmail Tá monetizando Muito melhor Do que a monetizando No tiktok Eita glória A papai inteiro E os outros vídeos Também Ajudaram Contribuíram para isso Os vídeos que eu criei Junto com Com os meus colegas Naquela cantina Entendeu Pelo menos Você sabe Tipo Assumir a responsabilidade Segue a vida também Ai daqui a um tempo Ninguém vai lembrar disso não As pessoas esquecem Hoje em dia É cada coisinha Que acontece na internet Que tem um grande Estadalhaça Amanhã ninguém mais sabe Da existência Principalmente com o tiktok Gente Ó Passou para o próximo vídeo Acabou Até nem existe mais Se eu passar para o próximo vídeo Tranquilo Deixa eu ver quanto Que eu estou ganhando Com o tiktok Quanto que eu vou ganhar Esse mês com o tiktok Dez reais Eu Eu estava tremendo Na hora de fazer o vídeo Porque tipo assim Era zoação A galera estava ali Tudo junto Sabe E em nenhum momento Ele chegou Simplesmente postou um vídeo Entendeu E saiu de cena Nem para agradecer Porque o vídeo Não estava hypado Desse jeito que está E o povo está caindo Em cima de mim ainda Sabe Nossa Vai na onda do hype Na onda do hype Foi eu que Hypei esse vídeo Desculpa Peço até perdão De estar em vossa presença Perdão Eu Mero mortal Estar aqui Em vossa Defensoria pública Peço desculpas Peço perdão mesmo Tamanho inconveniente Que é a minha presença Que é a minha existência Vamos todos nos ajoelhar Porque você é o hype Em pessoa Você é o algoritmo Você é o próprio tiktok Você decide o que vai O que não vai O que vem O que não vem O que vai E o que fica O que fica E o que traz É você Você é a Juliette da escola Faculdade Errei Perdão 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 Eu Que dei engajamento Muito mais Porque muita gente Estava me marcando aqui Outros vídeos De outras pessoas Entendeu Que estavam Espalhando a fofoca Gente eu sou vesgo As vezes eu fico muito vesgo É que eu olho pra cá Demais Enfim Não vou entrar em detalhes Tinha uma mulher Tinha uma mulher Tinha um outro garoto Também que tava falando Sobre alecrim dourado Entendeu Não sei quantas pessoas Mas Pelo menos umas 5 pessoas Eu fui marcado aqui No meu perfil Das pessoas falando Da fofoca Entendeu Da fanfic Que eu criei Mas a corda Sempre arrebenda Pro lado mais fraco Aí eu Saí como O alecrim dourado Verdadeiro Entendeu Entendi Mas a culpa é minha Realmente E eu realmente agora Tô com muito receio Sabe De doetar Algum vídeo agora Porque Simplesmente Não dá mais Não dá Eu tô com muito receio Muita fama Muitos paparazzi Não vai dar E assim Ninguém Vai me ouvir Nossa Desculpa Nossa Fedeu azedo Esse peito Puta que pare Oi gente Aqui quem fala É a peidona Do TikTok Passando pra deixar Um beijo Meus amores Ele é o É o dono Do vídeo original Entendeu E eu saí como Como a peidona Do TikTok Passando aqui Pra deixar Um Meus amores O lixão Nossa Pera aí Mas também não é Pra tanto Pera Calma Ei Levanta essa cabeça Ninguém te odeia Assim não Pra finalizar A mais odiada Do Twitter Quem é você Ué como assim Eu sou a mais Eu te enganar Cara a gente Não te conhece Como assim Não conhece Todo mundo me odeia Lá Tem vez de mim Quer ser eu Não conhece não Nunca ouvi falar Você tá bem Você quer alguma coisa Você tá inventando Gente Acabei de sofrer Mais uma Tá Hoje 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 Aqui quem fala É a peidona Do TikTok Passando pra deixar Um Eu achei que ia conseguir Fazer no timing Não consegui Que merda Só quando eu não quero Peidar que eu peido Ai Que raiva Ai que raiva Queria peidar Que droga Que raiva Que raiva Que raiva